Esse é o canal do Projeto OnSafari, mas hoje a gente não fala de onça, não fala de Pantanal, vai para bem longe, vai para onde hoje? Para onde você leva a gente, Mario? Hoje vamos falar direto de baixo do mar, na Tailândia e na Malásia. Isso daí foi uma viagem que eu fiz no começo do ano e eu acho que é um outro fato interessante relativo ao ecoturismo. Como é que é? Qual a grande diferença aí? Eu acho que o mergulho é uma outra forma de ecoturismo, é um safari que você está fazendo, mas em vez de ser num jipe, você está mergulhando embaixo da água e acho que é a única forma de você fazer um safari submarino. Mas eu acho que é uma grande fonte de renda para várias populações, ao redor do mundo você tem lugares de mergulho e eu acho que é uma prática bem praticada hoje em dia e feita com cuidado, é uma prática bem válida que agrega valor aos animais, é uma coisa que a gente está tentando fazer com os animais lá do Pantanal. Não é uma agressão o mergulho? Tem umas regras, normas? Como é que funciona? Não, o mergulho em si não é agressão de forma nenhuma, eu acho que bem feito e feito com as pessoas bem instruídas não tem problema nenhum. Por exemplo, você não pode tocar nos corais, tem que tomar cuidado com o seu pé de pato e não chutar um coral, você não pode sair nadando atrás de um peixe desesperado. O importante que muita gente faz, não pode levar a conchinha para casa, coisa que você acha durante o mergulho, mas eu acho que são regras básicas e feitas com cuidado, eu acho que é uma forma de ecoturismo muito válida. E que nem eu falei, várias pessoas viajam para o mundo inteiro do mesmo jeito que viajam para Uganda para ver gorila ou para o norte do Canadá para ver urso polar, viajam para lugares incomuns, vamos dizer, para Moçambique para mergulhar com o tubarão baleia, para a África do Sul para ver tubarão branco, várias outras formas de mergulho que agregam bastante valor aos bichos. No Pantanal, apesar de ser ilegal, tem gente que caça onça, o peixe lá tem um outro tipo de problema, você presenciou isso, né? É, a gente estava na Tailândia e foi uma cena bem chata, a gente estava num barco saindo à noite e quando a gente viu começou a escurecer e quando eu olhei em volta num raio de mais ou menos um quilômetro e meio, tinham 71 barcos de pesca em volta. Lá são fáceis de identificar porque eles usam uma luz que eles colocam na superfície, isso daí atrai as lulas ou algumas coisas parecidas para cima para que eles possam pescar isso e é lógico que em um quilômetro e meio você tendo 71 barcos pescando, não vai durar muito e vai ser um problema no futuro com a falta ou a sobrepesca. Não é, deixar claro assim, não é uma coisa que ninguém mais pode pescar, não vai mais ter lula, não é uma coisa utópica assim, é um exagero, né Mário? É, eu acho que pescar faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa alimentação, eu acho que a gente aqui no Brasil até tem várias outras coisas que a gente se alimenta, como o boi por exemplo, que muitos vêm do Pantanal, a pesca é uma prática sem problema nenhum, o que não pode ocorrer é uma sobrepesca ou uma pesca desorientada, onde você está pescando num lugar pequeno, todo dia, com muitos barcos, é ruim para todo mundo, é ruim para a população dos peixes que estão sendo pescados e é ruim para a gente também, porque no fim das contas mais cedo ou mais tarde vai faltar peixe para as pessoas comerem. Ou seja, consciência, consciência é uma parte importante aí em tudo. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal do Projeto On Safari, até lá. Obrigado pessoal. Obrigado.